O estado para revitalizar a orla de Matinhos está avançando, mas provoca discussão com ambientalistas. Polêmicas à parte, a promessa é revitalizar a praia e atrair mais turistas para o litoral. Há décadas, moradores e comerciantes de Matinhos tentam driblar as consequências das enchentes e outras falhas de infraestrutura no município. A cada vez que enche é um problema, né? Porque chove demais, então não tem pra andar água aí e a gente é obrigado a fechar aqui fora e trabalhar só lá dentro. Um projeto do governo do Paraná, estimado em mais de 500 mil reais, promete corrigir alguns erros. No cronograma estão a ampliação da faixa de areia, obras de macro e micro drenagem, além de melhorias urbanísticas, como a construção de ciclovias, iluminação e implantação de equipamentos urbanos ao longo de 6 quilômetros. Nós temos uma praia razoavelmente bonita aqui na Praia de Caiobá, mas deteriorada ao longo dos balneários. Essa obra vai recuperar essa orla, possibilitando novas construções, novos investimentos na área do turismo, atraindo o povo que quer vir para cá passar seu final de ano. Pesquisadores de diversas áreas do conhecimento da Universidade Federal do Paraná dizem que o projeto é antigo e possui erros graves que podem trazer consequências ambientais, paisagísticas e financeiras para o município. O projeto já impacta criando uma especulação de expectativa na sociedade e todas as consequências decorrentes disso. A gente está falando de ecossistemas, costeiros e marinhos, que são bastante complexos, o ambiente praial, a faixa dinâmica, a restinga, o próprio ambiente aquático. No radar do governo também está a construção da ponte para ligar Guaratuba em dois pontos. Atualmente o translado é pelo ferry boat. Foram recebidas e abertas as propostas de estudo de viabilidade ambiental da referida obra. No próximo dia 28 de abril, às 15 horas, será realizada uma audiência pública. O evento será transmitido no canal do YouTube da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo do Estado e nela estarão representantes da Secretaria de Desenvolvimento e do Instituto Água e Terra, IAT. O objetivo desse encontro é esclarecer dúvidas da população sobre os impactos ambientais e demais detalhes da obra. Há perguntas que serão respondidas na hora e outras que poderão ser respondidas através do e-mail que será disponibilizado durante a transmissão da audiência. Não fique só na promessa, mais um ano sem fazer e promete e não faz, então a gente está esperando. E agora veja só essa história. Uma menina de apenas seis anos de idade ajudou no resgate de três pessoas após um barco virar na ilha de Superaguí, no litoral do estado, no último fim de semana. A menina era a única que sabia nadar. Cinco pessoas da mesma família estavam no barco. A menina, o pai dela, a mãe e os avós. Quando uma onda forte virou a embarcação, ninguém vestia colete de salva-vidas e nenhum dos adultos sabia nadar. A menina, então, nadou até o barco e alcançou objetos para que os familiares pudessem flutuar até a chegada do socorro. Apenas a avó da menina, de 59 anos, não conseguiu se salvar e, infelizmente, morreu afogada. Os quatro sobreviventes foram resgatados por testemunhas e passam bem. Seis anos de idade e já é uma grande heroína.